E aí, Mendes? Pra quem não conhece um pouco a história, eu vou falar aqui rapidamente. Na minha história no fisiculturismo. Eu comecei a competir no Nordeste, no Coronel Classic. Eu queria competir só por competir mesmo, pra ver como é que era, etc. Adivinha? Fui campeão overall, né? Ganhei campeão dos campeões. Pra quem não sabe o overall, é o seguinte, tem as categorias. Até 1,70m, até 1,74m, até 1,78m e acima, tá ligado? Aí, no final, o campeão dá 1,70m, enfrenta o 1,74m, dá 1,78m e dá 1,79m. No caso, é os quatro. Quem tem mais vantagem, o maior, né? Por ser mais... Mas aí, quem ganhou é o Travis Brown. Fui campeão dos campeões. Eu me baixei um pouquinho. Isso aí, não pode fazer, mas eu fiz. Aí, então, aí no Arnold, eu ganhei a vaga pra qualifier do Arnold. Mas sempre que no Arnold, não tinha isso, era todo mundo junto. Eu acho que tinha 98 atletas. Todo mundo, aí o Felipe Franco, o Ronês, o Diogo Montenegro, que hoje em dia é pró, o Lucas Ferrara, todos. O Lucas Ferrara é pró também já. Tipo todos. O Felipe foi o primeiro pró. O Caio Panain. Não, o Caio Panain não competiu esse, não. Ninguém conhecia ninguém, tá ligado? Ninguém sabia nem pousar, na verdade, tá ligado? Não tinha essas paradas de... Pousar, não. Era direita pro lado, ficava todo duro. Esquerda, vai. Dos 98, passaram 15 pra voltar. Aí, voltou 15. Dos 15, a gente não sabia quem ia voltar. Aí, eles mandaram ir pra casa, pro hotel. É isso no sábado. E quando fosse um domingo, à noite no hotel... À noite no hotel, não. À noite, eles iriam divulgar os seis sinalistas da grande final, tá ligado? Aí, eu tava no hotel quando divulgou a lista, cara. Eu, o Felipe Franco, o Diogo Montenegro, o Ronês... E tem dois malucos que eu não lembro. Eu sei quem é, mas eu não lembro do nome. Pronto. Aí, foi pra grande final. Quando a gente chegou lá na grande final, caralho, velho. Aí, foi massa, né? Primeiro campeonato, assim, um arno do cara já. E eu sei que no final, dividiram o título. Deram dois primeiros lugares. Dividiram pra mim, pro Felipe Franco. No caso, eu fui campeão. Aí, de primeiro aí, qualifé do Arnold. E o Clássico aqui, foi em Sampa. Em 2013, velho. Aí, depois disso, foi indo, velho. Aí, teve estadual. Aí, eu fui campeão, campeão overall. Teve o Norte do Nordeste, campeão, campeão overall. Aí, fui pro Brasileiro, treino em segundo. Tinha a parada pra ir pro Sul-Americano. Aí, eu não fui. Aí, fui pro Mundial. No Mundial, era pra eu ter sido campeão overall, sem dúvidas alguma. Sendo que eu tava muito seco, muito parada bodybuilder. Eu não tava, né? O juiz lá, o cabeça de rolo doido lá, falou. E eu fui desclassificado. Ele me tirou do palco. Tá tão fibrado que ele fez. I'm in number. I'm backspace, backstage. E eu vou lá, todo... Tá ligado? E eu não é comigo, não. Não é comigo, não. Porque eu sabia que era backstage. Eu não sabia o número que ele tava falando. E 500 e pouco era o meu número. Enfim. Tirei o último nesse campeonato mundial. O campeonato que era pra eu ter sido overall. Beleza. Mas por que ele tirou? Porque eles queriam um shape franzino. Alguém que bem fitness, sem ser trincadaço. Eu tava mais trincado que eu bato, uma porra. Eu tava... Foi o meu melhor shape. Aí, eu peguei e eu digo, não, vou dar a volta por cima. Fui pra Ohio. O mesmo campeonato. Quando chegou em Ohio, era o mesmo juízo. Aí, eu digo, puta que pariu. Sendo que o critério de Ohio, não era o shape fitness. Era o shape trincadaço. Sendo que eu tava trincadaço. Sendo que quando eu olhei pro rápido, eu nem pousei. Fiquei paradinho, só assim. Tá ligado? Nem trinquei abdômen, nem pousei, nem nada. Mano, tirei em sétimo lugar. Aquela merda. E era pra eu ter sido, tipo, eu e o Caio Panain ter disputado o campeão entre eu e ele. Aí, pronto. Aí, beleza. Aí, passou, aí fui pro estadual, fui ao verão de novo. Essas paradas. É melhor levar uma dessa logo, né? Lerrar logo essa água. Não, aqui não tem nada não, pai. Aí, enfim, eu sei que eu ganhei a vaga pra Olimpia. Aí, fui morar no Rio de Janeiro, fiquei morando no Rio. E quando passagem compradas, tudo comprado, tudo certo. Quando faltava uma semana, fui reservar o hotel. Minha inscrição no campeonato era em Libra. Resumindo, não deu. Tava 7h20 a Libra na época. Aí, tipo, eu tinha falado pra mim mesmo que, tipo, esse campeonato, sempre que bancou tudo, foi meu pai, tá ligado? Eu consegui até o final, morar tudo no Rio, tudo, sem pedir nada, meu pai. E quando teve isso, eu fiz, cara, eu não vou pedir. Meu pai tá morrendo, trabalhar e tal, pra mim ficar viajando, tá ligado? Viajando pro Canadá, pro Ohio, pro car... Puta que pariu, meu pai ralando, eu digo, não, não vou. Aí, não viajei, resolvi não viajar. Aí, pronto, foi quando eu decidi parar de competir. Aí, depois de dois anos, hoje em dia, tamo aí fazendo vlogs, contando um pouco da história, mostrando como é que é a rotina bodybuilder. Eu entendo bastante de dieta, treino, já fui personal, já fui tudo. E é isso, beleza? Entendeu mais ou menos? Deu pra explicar legal? Então é isso, galera. Tamo aí, não tamo fibradaço, mas tamo o quê? Segura aí, pra puxar a pele. Mas tamo o quê? Percentual de gordura sempre o quê? Tchuguerado? Tchuguerado. E vamos comprar uma farada que falta aqui. Qual é o nome? Eu não sei não, esqueci. E aí, ó, comprada a água. Então, continuando um pouco algumas informações que eu esqueci. Ao todo, eu tenho 18 troféus, 15 de campeão, 1 de vice e 2 de terceiro lugar. Pô, eu discutei muita coisa, muito campeonato e tal. Tenho muitas experiências. Sou campeão também na culturismo clássico, que é aquela categoria que compete de sunguinha, tá ligado? Mas essa daí, a minha culturismo, ela é peso e altura, tá ligado? Tem que encaixar os dois. E eu sempre competi, galera, batendo 70 quilos, tá ligado? Eu tinha 86 quilos seco, com 3% de BF, 4 ali, antes do campeonato. Eu sempre mantinha um shape muito trincado. Eu era conhecido como fibra mais. Tipo, eu não tinha frescura com dieta. Tipo, minha dieta sempre teve carbo até o final. Eu só sofri na dieta de Ohio, porque eu passei 3 meses muito focado, que eu queria ser pró. E eu não comi carbo durante 3 meses. E fazia 3 heróis por dia, pra, tipo, catabolizar mesmo, tá ligado? Então, foi a única dieta que eu sofri. Mas, tipo, eu consegui de boa, tava muito motivado. Tipo, eu não saía pra balada, não saía pra nada. Todo dia acordava de 6 da manhã, 7, fazia meu cargo, ia pra faculdade, dava minhas aulas, tá ligado? Era uma vida muito boa. Tinha muita mulher, essas coisas, né? Eu curtia muito cinema. O meu hobby era cinema. Tipo, todo filme lançava, tava lá. Cinema sozinho, brother. Ia, levava minha marmita, frango, tinha patrocininho de tudo. A comida era toda pronta já, já ajudava muito. Tinha patrocininho de roupa, dieta, açaí, cabelo, depilação, moldes, tudo, camisinha, tudo. Enfim, mas eu não tinha patrocininho de dinheiro, tá ligado? Por isso que as viagens eram o papai que mancava tudo. Enfim, mais ou menos isso, galera. E vou mostrar pra vocês como é a vida de um bodybuilder sem competir. Tipo, bodybuilder é levar o lifestyle, tá ligado? Treinar, dieta, essas paradas. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é. Vou fazer um vídeo aí com o Toguro, com o Rei. Colar com os caras que eles moram aqui do lado. Já falaram comigo aqui. A gente vai combinar algo bacana pra conciliar a vida do bodybuilder com os gamers. Que é o que a grande maioria faz hoje em dia. O hobbyzinho ali, o cara fica jogando, brincando, tá ligado? Tirando onda. E é uma desopilada massa. Valeu? É nóis. 3, 2, 3. Chipado.